Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Naderina Ribeiro, tá começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou dar uma organizada aqui na minha casa, não vai ser a faxina, mas eu só vou dar uma limpadinha, eu já arrumei a cama, como vocês viram, e eu vou fazer aqui algumas coisas que tá precisando fazer, certo? Então, acompanhe esse vídeo, mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações pra todas as vezes que eu postar vídeos novos, vocês serem avisados, e me sigam no meu Instagram, meu Instagram é Naderina Ribeiro, e eu sempre deixo o link aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo. Então é isso, sem mais delongas, vem comigo. Gente, eu acabei de arrumar a cama, e eu achei que estava gravando, mas não tava, mas tá arrumada. Ali é minha água que eu deixo pra tomar, mas eu vou pegar e colocar na pia, nos meus remédios, e eu vou guardar também. Vou dar uma organizadinha aqui, mas aqui não tem muito o que eu organizar, não. O negócio é que eu vou colocar aqui dentro, e eu vou só tirar o pó, mas aqui não tem muito o que fazer. Ó, é isso. Agora aqui tem, ó. Vou colocar essas coisas aqui no lugar, os remédios que meu marido vai pegar, e essa roupa aqui não é daqui. E aqui são os quadros. Vou pegar essa roupa aqui, vou colocar aqui no chão, ó. Essa coberta aí, tá aí no chão, porque eu já vou lavar. Aproveitar que o sol tá... Olha esse sol, vou lavar agora. Isso aqui eu vou organizar nas gavetas... Eu tenho uns negocinhos organizadores, de colocar meus remédios, eu vou organizar agora. Aí, gente, eu vou organizar, ó, os remédios nesses dois organizadores. Eu organizo nesses dois, às vezes não dá, eu coloco do ladinho, mas... Eu deixo o mais organizado possível. Mas antes, eu vou colocar esse aqui pra bater. Melhor fazer isso, porque vai batendo, depois eu arrumo os remédios. Eu deixo o mais forte. Eu acho que vai te dar, ó. Eu não quero lutar com você, eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com você. Eu promise, não é o momento do certo. Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com você. Olha, gente, eu organizei todos os meus remédios, gente. Olha o tanto de remédio. E até essa caixa aqui. Essa caixa aqui, eu não vou abrir agora, porque tem... Tem remédio aqui. Tem esses dois aqui e tem uma caixa ali aberta. Aí, vou colocar aqui, ó. Vou colocar ali na gaveta. E aí, vou colocar ali na gaveta. Gente, eu coloquei a roupa pra bater aí, como vocês viram. Olha o tapete da minha mãe aqui atrás. E eu ainda não limpei a casa, porque tá muito quente. Tá muito calor. Provavelmente, só vou terminar de limpar. Terminar não. Começar, que eu só arrumei a cama e tal. A noite, que é o tempo que tá mais fresco. Porque limpar a casa no calor desse, dá não. Mas a roupa já tá todo vapor, batendo. A coberta, como vocês viram, eu já coloquei no varal. E é isso. E aí, vamos lá. Gente, olha. Meu cobertor já secou. O sol tava muito quente hoje, gente. Meu Deus. Já é noite. E agora que eu vou limpar a casa, porque de dia, tava muito quente. Aí eu vou arrumar aqui. É, sofá. Vou arrumar tudo. Eu confesso que não tá tão bagunçado assim não, gente. Ó. Olha, gente. Meu armário agora é rosa. A parte preta. Menos o balcão. Ó. Não vou dizer que tá. Ó, que bagunça. Bagunça. Mas... Tá sujinho. Pó. Entendeu? Aí eu vou organizar. Louça. Quase não tem. Minha mãe lavou. Só tem essa panela aí. Aqui foi... Isso aqui foi o que eu vim pra fazer a saladinha. Brócolis. E aqui, ó. A gente não vê a sujeira, mas... Não tá tão sujo, não. Parabéns pra mim. Vou organizar, gente. É isso. O quarto eu já arrumei. Vocês viram, né? Eu vou só varrer e tirar o pó. E aqui a sala. Não tem muita coisa pra fazer. Tirar o pó. E passar um paninho. Ó. Organizar, né? Também aqui. O sofá. Organizar as coisas. Gente. Eu não gosto de olhar pra essa parede. O roxo me incomoda um pouquinho. Mas tá tudo bem. Eu vou tirar. Eu só não sei a quando. E meus quadros chegaram. Estão aqui, ó, Glória. Em breve, eu irei colocar. E é isso. Então, vamos cuidar? Música 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 Agora, gente. Tirar o pó ali do meu painel. Da TV. E daquele coisinha ali. Que eu não sei nem o nome. É isso. É isso. Vou tirar o pó dali. Não vou mostrar não, tá bom? Mas tem que tirar o pó dali agora. Agora eu vou guardar essa louça. Já estão sequinhas. Aí eu vou guardar. E vou lavar essa panelinha aqui. E isso aqui também. Mas nem vou mostrar. Porque é tão pouquinho. Então só vou guardar. Ah! E vou trocar essa... Vou tirar essa cortina aqui. E vou tirar essa cortina aqui. E vou mostrar a cortina já aí. E vou mostrar a cortina já aí. Gente, não foi fácil, mas eu consegui colocar a cortina. Eu gosto que ela fica assim, ó. Abertura pra enfeite. E é isso. Eu peguei os paninhos pra usar. Porque tá sem paninho, ó. Sem paninho. Tudo por aqui tá sem paninho. Aqui também. Aqui já dei uma limpada básica. E agora eu vou tirar o pó daqui. E daqui. Gente, olha isso. Ó. Aqui tava uma poluição aqui. Nessa geladeira. Aí deixei só a conta de luz que ainda vai vencer. De água. E tirei tudo isso aqui. E eu vou jogar fora. Então eu vou ver o meu marido se tem coisa que ele quer. Se não, eu vou jogar fora. Misericórdia. E ali é a consulta do meu marido que tá marcada. Só deixei essas duas coisas aí. Pronto. Muita poluição. Muita poluição. Muita pila. Muita poluição. Muita poluição. Gente, eu já varri toda a casa, agora eu vou passar o pano, mas eu não vou gravar não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, os meus vídeos estão ficando muito grandes, eu não gosto de vídeo muito grande, se bem que vídeo quando é de limpeza, alguma coisa do tipo, fica grande, mas eu vou passar o pano aqui, aí depois eu volto só colocando tapete, colocando paninho nos lugares que eu não coloquei, tá bom? Então volto já. Gente, agora vamos colocar os paninhos no lugar, isso aqui é de onde? Isso aqui eu acho que é da mesa, toda vez eu ergo. Olha o do botijão, cadê o do micro-ondas, meu povo? Acho que é esse aqui, não é não, esse é o do fogão, que loucura é essa? O fogão. É, peraí, tá faltando um, né gente? Aqui do micro-ondas, imagina. Eu coloquei esse aqui, gente, esse aqui não fica muito bonito, mas é porque esse liquidificador é branco, e eu gosto de, às vezes, deixar ele assim, não é nem por boniteza, é por necessidade. Deixa eu ver aqui, também aqui, já coloquei o do fogão, vou colocar agora o do botijão. Botijão, vamos colocar aqui. Botijão, vamos colocar aqui. Agora, gente, vou trocar aqui o puxa-saco. Colocar esse outro aqui. Esse aqui é o paninho da mesa. Vou tirar esse pano aqui. Aí, eu coloco a pontinha pra frente. Ele fica assim, ó, pequenininho. Aí, eu coloco esse arranjozinho aqui. Pra dar um charmezinho. E é isso. Tá ficando bom. Ah, falta um tapete. Ixi, agora é isso que eu acho que vou colocar esse aqui. Deixa eu ver. O que é que esse aqui? Ele tá manchadinho. Mas ele é tão lindo, gente. Mas ele tá manchadinho, tá vendo? Mas eu vou colocar ele assim mesmo. Ai, como o meu tapete tá limpinho. Tá limpinho, minha mãe lavou. Mas o bichinho tá todo manchado. Que dó, que dó, que dó. Vou pensar se eu deixo ou se eu tiro. Ai. Então, gente, aqui o quarto já tá pronto. Como tá arrumada. Aqui o quarto tá arrumado na medida do possível, do que eu posso arrumar. Ó, normalzinho. Aqui. Passei um paninho no chão. E é isso que eu corto. Aí, vamos pra sala. Aqui é a sala. Nada mudou. Ó, só sozinha arrumado. Tá tudo arrumadinho. Aqui. Tirei pozinho. Também. Não coloco tapete, porque não combina. Por isso que eu não coloco tapete. Já falei que só tem um tapete vermelho. Aí não dá, né? É demais pra mim. Porque ele vai combinar, gente. Mas Deus tá preparando um. Rosa. Aí, aqui entrando. Eu coloquei... Eu deixei esse tapetinho aqui. Eu mostrei pra vocês que ele tem uma manchinha aqui. Mas ele eu vou usar, um pequenininho. Já o grande eu coloquei ali. Mas eu tirei. Então, ó. Minha cozinha tá assim, ó. Armadinha. Parabéns pra ela que você com a loucinha que lavou. Então, é isso. A pia, se nem uma louça. Deixei esse pano de prato aqui não vai ficar, não. Porque ele tá sujo. Só aqueles ali que vão ficar. Olha, gente. Como é lindo. Olha. Perfeito, né? Aí, ó. Deixei ele aí. Aqui, ó. Normalzinho. Coloquei um... Um... Roupia no botijão. Fogão tá assim. Cantinho do café tá com os paninhos que eu já tinha. Coloquei a cortina, como... Eu falei que ia colocar. Deu trabalho? Deu. Puxa saco. Ali em cima tá minhas panelas e meu kit de mantimento. Tá igual, gente. Minha cozinha só tá limpa. Tá ali, só. Terminei. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E é isso, minha gente. Ó. Tudo arrumadinho. Não tem coisa melhor, né, gente? Minha casinha é pequenininha. Mas eu quero deixar ela bem aconchegante. Não só a cozinha. Mas como todos os cômodos. Os outros cômodos. Os outros dois, né? E é isso. Gente, agora são 10 horas. E eu terminei. De arrumar a casa. Gente, organizar. Colocar tudo no lugar. E, ó. Coisa boa. Você virar assim, ó. Virar assim. Aí, mais granulada. E ver que tá tudo no lugar. Organizado. Vocês não tem labirintite não, né, gente? Porque eu rodando aqui. Então, gente. Já terminei. Eu fiz tudo, né? Que eu tinha que fazer. Gente, hoje tem 3 dias. Que eu tô doendo a cabeça todos os dias. Minha rinite tá muito atacada. Quando tá assim é muito ruim. Eu tenho que ficar no escuro. É... Eu prefiro ficar no escuro, sabe? Porque é uma dor de cabeça muito chata. Dói só do lado. Nossa. Mas, hoje eu tô melhor, né? Eu até consegui limpar a casa. Mas, eu ainda não tô 100%. Mas, eu vou tomar um banho. Tomar um remedinho. E comer alguma coisa. E descansar. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Eu me esforcei muito nesse vídeo. Pra ficar tudo organizadinho. E eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação. Pra todas as vezes que eu postar vídeo novo, serem notificados. E dá um like, gente. Por que não? Então, é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Minha cara suada. Mas, tudo bem. Faz parte. Minha cara suada. 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 Obrigado.